Foi ampliada a faixa etária para a vacinação contra a hepatite B. O público-alvo agora são pessoas de até 29 anos. O Ministério da Saúde ampliou em mais de 100% a quantidade de vacinas compradas contra a doença. As doses já estão disponíveis de graça nos postos de saúde. A hepatite é uma doença inflamatória que compromete o fígado. O vírus do tipo A é transmitido por meio de alimentos contaminados ou fezes. A hepatite B é disseminada de várias maneiras. O foco primário da infecção é através da transfusão sanguínea ou contato com secreções do corpo. E pode ser transmitida pelo uso de drogas injetáveis com a mesma seringa, tatuagens, pírces, alicates de unha e nas relações sexuais sem camisinha. É importante que cada um avalie o grau e o risco a que se expõe nas relações sexuais, no compartilhamento desses objetos. E busque se prevenir. Não dá para o governo federal dizer obrigatoriamente para que as pessoas adotem esses procedimentos. Cada um tem que avaliar o grau do risco que está exposto. Para prevenir a doença, o Ministério da Saúde criou a política de incentivo para vigilância, promoção e prevenção das hepatites virais. Este ano, o governo ampliou a faixa etária para vacinação contra a hepatite B. O público-alvo será pessoas de até 29 anos, considerada a faixa sexualmente ativa. A medida já está valendo e o estudante Hugo Félix, de 28 anos, não perdeu tempo. Acho que a partir de quando se inicia a atividade sexual, acho que é importante começar a tomar as doses. O Ministério da Saúde ampliou em 163% o quantitativo de vacinas compradas para a hepatite B. Com a ampliação da faixa de cobertura, este posto de saúde em Brasília já aplicou 120 doses duplas. Nas duas primeiras semanas do mês, demanda considerada alta para um mês atípico como janeiro. Mas a expectativa é de crescimento ainda maior. O nosso número de vacinas feitas aqui sempre foi muito alto. Porém, com o aumento da faixa etária, aí a gente vai expandir mais, de 20% a 30%. De acordo com o Ministério da Saúde, até o ano passado, foram notificados no Brasil mais de 307 mil casos de hepatites virais. A maior parte no norte e nordeste do país.